Goku, eu quero que saiba de uma coisa muito importante, por favor me escute Daqui a três anos, no dia doze de maio, às dez da manhã, dois seres poderosos vão aparecer Inimigos que matam por diversão, mas inocentes não morrerão Pra que a humanidade viva em paz, vou treinar e alcançar o meu poder supremo Pra que derrotá-los eu seja capaz, aumentarem minha força agajando no tempo Um Terrakiu Saiyajin, filho de Bulma e Vegeta, e logo quando nasci, Goku perdeu sua vida E tudo perdeu sua cor, já não existe mais amor, depois que os androides chegaram o mundo se afundou E o mar de terror, matam e matam sem dor e piedade, eu não aguento, fica parado Não posso permitir tanta maldade, eu me sinto humilhado Sangue de guerreiro corre nas veias, escutei quando eles gritavam Enquanto explodiu a cidade, e todos que nela moravam Preciso me esforçar o bastante, só conseguirem com uma raiva gigante Foi o gol que disse pra mim, só assim virarem o Saiyajin Com eu prometo que irem vingá-lo, garanto que dessa vez vocês me pagam Eu era criança e o time esperança, quando vi meu mestre assassinado Sou o último guerreiro a resistir, viajante do tempo, aumentei o meu guia Nenhum agora de vivo eu vou permitir, pra que finalmente minha mãe possa sorrir Vence! Entre os guerreiros ninguém é mais forte, então sai da minha frente Melhor não votar com a sorte seu verme insolente Me enfrente! Não posso falhar porque o futuro do meu planeta depende de mim Eu sou Trent, o último Saiyajin Pisa depois, os seus homens serão sua vez Eu já sei de tudo, não dá pra fugir Também tem mais uma coisa que eu sei É que você vai morrer bem aqui Vim aqui só matar todos vocês Exterminarei todos da sua espécie Sem muito esforço eu me defenderei Isso é o máximo que você consegue É preciso de muita coragem Pra vir até aqui em vão O planeta você vai destruir com um ataque Eu vou segurá-lo com uma só mão Achou que tinha me matado? Sua história hoje se finaliza Vou dividi-lo em vários pedaços E transforma seu corpo inteiro em si Alguns anos depois não imaginaria Que uma nova ameaça chegaria Criado por um louco cientista E mais forte que os androides seria Ele tá absorvendo energia Não posso desperdiçar um momento Um ano equivale a um dia Treinando com meu pai na sala do tempo Tô preparado pra te enfrentar Não vou deixar se aperfeiçoar Isso seria escolher se matar Não posso arriscar, eu vou te exterminar Levarei a paz pro meu povo Então cumprirei meu papel Colocou o meu mundo em grave perigo Desapareça para sempre, céu As ondas do céu começam a girar As ondas do mar começam a agitar Vale pra mim e irá se assustar Com tanto poder que eu tenho pra mostrar Vai embora com meu pai, Curiú Eu luto só assim, só depende de mim No meu futuro sempre foi assim Luta super zayadim Sete minutos Sidney Scassio nos beats Nerds Sou o último guerreiro a existir Viajante do tempo, aumentei o meu kit Nenhum android vivo eu vou permitir Pode cantar Pra que finalmente minha mãe possa sorrir Vem! Entre os guerreiros ninguém é mais forte Então sai da minha frente Melhor não voltar com a sorte se houver Me insolente Me enfrente Não posso falhar porque o futuro do meu planeta depende de mim Eu sou Trenx O último zayadim Trenx eu sou Trenx Todos Não tipo Eu sou Trenx Nós nunca går Eu sou Trenx 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 Eu nunca vou morrer